Na tarde do último domingo, foi regada de muito churrasco, música e animação com o Churrascão do Caltre 2016. Acompanhe! Gente bonita e animada na 17ª edição do Churrascão do Caltre. E esse ano, uma novidade, pois o evento aconteceu no Parque de Exposições. Com estimativa de público de aproximadamente 4 mil pessoas, a festa começou às 11 horas. Mas desde as 7 da manhã, integrantes do Rotary Rio Preto e da família Rotária, além de colaboradores das entidades, meteram a mão na massa no preparo de aproximadamente 1 tonelada de carne, além de feijão tropeiro, caldos e mandioca. Para a organização do evento, as expectativas estavam sendo superadas. Nós começamos os trabalhos, na verdade, na sexta-feira. Intensificamos sábado, ontem e hoje, às 7 da manhã. A grande maioria dos companheiros estavam aqui para trabalhar, para fazer essa festa bonita aí para o pessoal. Toda a família Rotária que está aqui presente? Exato. Quem programa a festa mesmo, a festa é em nome do Rotary Rio Preto, mas a gente envolve toda a família Rotária onaiense, que somos 4 rotares, né? Então está todo mundo aí trabalhando, aproximadamente 200 pessoas para trabalhar para a sociedade onaiense aí. Essa festa que também tem o cunho social, várias entidades são beneficiadas. Você pode citar algumas delas? Então, a gente faz e é para isso mesmo, né? O Rotary, o intuito do Rotary é isso. Nós estamos aí para, se você tem uma noção, é a Abrigo Frei Anselmo, a Amec, o Banco de Cadeira de Rodas e Muletas, o pessoal dos deficientes físicos de UNAI, do Centro Espírita também, nossos nomes de dano, a Areuna, enfim, e mais algumas outras que a gente quer é isso aí, é ajudar quem ajuda a sociedade onaiense. Tá certo, tem que aproveitar e fazer algum agradecimento? Então, eu queria agradecer, primeiramente, à imprensa que tem feito aí um trabalho bacana com a gente, obrigado mesmo, está do nosso lado, e agradecer, gente, muito, muito, o que eu disse em uma entrevista anterior, ao povo de UNAI, o povo de UNAI é infinitamente de coração bom e sempre ajudando, qualquer coisa que o Rotary, não só o Rotary, mas que o Lions e outros clubes de serviço façam, eles, o povo de UNAI abraça a causa e sabe que é para ajudar as pessoas que necessitam. Então, a gente fica muito feliz e agradecer de coração. Além da novidade da localização favorecendo muitas pessoas, esse ano as crianças também foram beneficiadas com vários brinquedos. E estava bem animado mesmo. O som ficou por conta do DJ Luciano Cruz, Fabrício de Melo e Banda, e da dupla Rick e Rangel, que finalizou a festa. E fica aqui nossos parabéns para a organização do evento.